Fala, pessoal! Beleza? Professor Paulo Pereira, esse é mais um vídeo aqui da playlist A Matemática é Linda. E se a gente está pensando em fazer questões bonitas de matemática, claro que não poderia faltar logaritmo. Essa, em particular, é bem legal. Olha só. Log de x na base 9, bom, isso aqui é um 9, está bom? É igual a log de y na base 6, que, por sua vez, é igual a log de x mais y na base 4. Então, calcular y dividido por x. A primeira coisa que eu quero te falar é o seguinte. Em muitas questões de matemática, pode ser, é bastante natural e bastante recorrente, que pode ser que, quando você olha para a questão, você fale assim, caramba, não sei o que fazer. Quero calcular y sobre x, mas, enfim, ele deu aqui umas igualdades, e aí você fica meio perdido. Fica tranquilo, descansa o teu coração. O que você precisa fazer, simplesmente, é ir em frente, utilizando aquilo que você souber sobre o assunto, que, mesmo que seja de maneira não muito objetiva, a ideia é que, em algum momento, as coisas se clareiem. Tudo bem? A outra coisa que eu quero falar para você é o seguinte. Nesse tipo de questão, olha, ele quer o y dividido pelo x. Você não precisa calcular o valor do y. Não precisa calcular o valor do x. Pode ser que, mesmo que você não saiba qual é o valor do y, não saiba qual é o valor do x, ainda assim, você consiga descobrir o y dividido pelo x. Porque, na nossa mente, é muito natural a gente querer. Bom, vou descobrir o valor do y, descobrir o valor do x e dividir. Mas, às vezes, isso vai ser muito difícil, ou até mesmo possível. No entanto, a divisão entre os dois valores, de repente, você fica mais tranquilo para descobrir. Beleza? Posto isso, vamos lá. Bom, aqui, uma coisa muito óbvia. Já que esses três logaritmos são iguais, a gente pode dizer que eles são iguais a um valor k, por exemplo. Vou escolher uma letra. Olha. Então, o log de x na base 9 é igual a k. E, como os três são iguais, os outros dois também vão ser esse mesmo valor k. Beleza? Então, eu posso escrever também que o log de y na base 6 é k. E que o log de x mais y na base 4 também é k. Bom, por que eu fiz isso? Porque era uma coisa bastante óbvia se fazer. Já que eles são iguais, eles são iguais a um mesmo valor. Tá bom? E aí, eu separo as coisas um pouquinho. Tá vendo? Sem contar que, estando dessa forma, eu consigo aplicar a definição de logaritmo. Que diz que esse elevado a esse tem que dar esse aqui. Esse elevado a esse tem que dar esse aqui. E esse elevado a esse tem que dar essa soma. Tudo bem? Então, agora, muito natural também. Eu vou pegar e vou aplicar a definição de logaritmo. Então, o x, eu concluo que é 9 elevado a k. Da mesma forma, o y vai ser 6 elevado a k. E o x mais y vai ser, claro, 4 elevado a k. Tudo bem, pessoal? Tranquilo até aqui, né? Maravilha. Bom, nesse momento, aconteceu mais uma coisa óbvia aqui. Uma equação aparece, o x aparece o y. Então, olha só que coisa louca. Eu tenho três variáveis. O x, o y e o k. Isso está muito ruim. No entanto, eu tenho outras equações que trabalham o y em função do k. E trabalha também o x em função do k. Ah, beleza. Então, se você vir e trocar o x por esse valor e trocar o y por esse valor, melhora muito. Por quê? Porque, olha só, vai ficar com uma letra só. O x é 9 elevado a k. Mais o y. Quem é o y? 6 elevado a k. E isso tem que ser igual a 4 elevado a k. Ficou maravilhoso, porque agora eu tenho uma equação onde eu tenho tão somente uma variável. Show? Beleza, pessoal. Ainda assim, essa é uma equação... Deixa eu trazê-la para cá. Que não é fácil de resolver, né? Não é uma equação do segundo grau. Não é uma equação exponencial de boa, né? É uma equação exponencial, mas não é uma de boa que a gente... Ah, vou igualar as bases aqui, vou descobrir o expoente. Ela está bem sinistrinha, né? Deixa eu repeti-la aqui, ó. 9 elevado a k mais 6 elevado a k igual a 4 elevado a k. Mas é aquilo que eu te falei. De repente, você não precisa descobrir o valor do k. De repente, não vai ser necessário. Seria bem difícil aqui. Porque, olha só, ele está querendo isso. Vamos analisar bem o que ele está querendo? Bom, a gente viu que o y é 6 elevado a k. Vimos que o x é 9 elevado a k. Então, o que ele quer descobrir é 6 elevado a k dividido por 9 elevado a k. Show? Bom, na minha equação aparece o 6 elevado a k e aparece também o 9 elevado a k. Mas o que eu quero, de fato, que é esse 6 elevado a k dividido pelo 9 elevado a k não tem. Mas é fácil. Vamos dar uma pequena arrumada nisso. Então, já que aqui aparece o 6 elevado a k, falta só dividir por 9. Então, aqui, outra coisa natural a se fazer, a se pensar. Vamos dividir tudo por 9 elevado a k. Porque aí, aqui no meio, vai aparecer o que eu quero. Certo? Maravilha. Então, eu venho aqui, 9 elevado a k dividido por 9 elevado a k. 6 elevado a k dividido por 9 elevado a k. Maravilha. Isso aqui é o que eu quero. E aqui também, 4 elevado a k dividido por 9 elevado a k. Maravilha. Então, eu fiquei assim. Qualquer coisa dividida por ela mesma é 1. Esse aí, eu tenho 6 elevado a k sobre 9 elevado a k. Não vou mexer, porque isso é o que eu quero descobrir. Eu só vou fazer uma pequena arrumação. Olha só. Como o expoente é igual, eu posso dividir primeiro e elevar depois. Propriedadezinha, tá? Aqui dá para simplificar por 3, né? Fica 2 terços. Dê uma arrumada, uma simplificada naquilo que a gente quer descobrir, né? Então, esse aqui, conforme eu arrumei lá, vira o 2 terços elevado a k. Isso, tem que ser igual àquele ali. Olha que legal, pessoal. Um rascunho aqui para a gente. 4 elevado a k sobre 9 elevado a k. Posso fazer um procedimento análogo ao que eu fiz ali em cima, vindo para 4 nonos elevado a k. Tranquilo, gente? De boa, né? Beleza. Esse não dá para simplificar, mas dá para visualizar isso aqui assim. Olha, bom, 4 nonos seria 2 terços ao quadrado. E está elevado a k. Beleza. Onde você vê que aparece o 2 terços, que também tem lá o que eu quero saber. Né? Bom, isso aqui é potência de potência, eu teria que multiplicar os expoentes. Mas, claro, malandramente, eu vou fazer assim. Já que eu devo multiplicar, tanto faz a ordem, né? Então, eu posso botar 2 terços elevado a k, que por sua vez está ao quadrado. Para quê? Para aparecer aqui também aquilo que eu quero descobrir. Olha que lindo, gente. É isso que eu estou te falando. A matemática é linda, né? É só você conhecê-la, dar uma chance para ela, né? Então, aqui também aparece o que eu quero saber. Show? Só que apareceu ao quadrado. Não tem problema nenhum, porque a gente sabe resolver equações de segundo grau, né? Então, esse camarada aqui, virou o 2 terços elevado a k, só que ao quadrado. Show? Como eu falei, isso aqui, pessoal, é uma equação exponencial. Vamos chamar esse camarada aqui, o que eu quero descobrir, vamos chamar ele de a. Então, o que eu quero descobrir é o a. Show? Vou ficar assim, ó. 1 mais a, tem que ser igual ao a ao quadrado. Ou ainda, a ao quadrado, menos a, passei para o outro lado, menos 1, passei para o outro lado, igual a zero. Olha que maravilhoso, gente. Caímos em uma equaçãozinha de segundo grau, aquela que você sabe fazer. Vamos lá. Delta, b ao quadrado, b é menos 1, menos 1 ao quadrado fica 1, menos 4, vezes o a, que é o coeficiente ali, que é 1, vezes o c, que também é menos 1. Então, o delta é 1 mais 4. Ficou mais, porque na multiplicação, menos, com menos dá mais, né? Delta é 5. Não ficou bem um valor que a gente gostaria, não tem uma raiz exata, mas sem problema nenhum, a gente pode seguir com a forma de Bhaskara. A igual a menos b, o b é menos 1, então menos o menos 1 fica 1, mais ou menos a raiz quadrada de delta, raiz quadrada de 5, deixa assim mesmo, sobre 2 vezes o a. O a é o coeficiente aqui, é 1, então 2 vezes 1, 2. Acabou. Matamos a questão. Mas, Paulo, são duas respostas, então, 1 mais raiz de 5 sobre 2 e 1 menos raiz de 5 sobre 2. Boa pergunta. Não, pessoal. 1 menos raiz de 5 sobre 2 é um valor negativo, porque raiz de 5 é maior que 1. E o meu a, que é o que eu quero descobrir, necessariamente é um valor positivo. Até mesmo porque, se você olhar, tanto o x quanto o y precisam ser positivos pela condição de existência do logaritmo. Então, a divisão entre eles é um número positivo. Onde eu vou concluir, então, que o valor do a vai ser só o 1 mais raiz de 5 sobre 2. Beleza, pessoal? Diga para mim aí se você gostou dessa resolução, se você concorda que a matemática é muito bonita. Eu espero que sim. Tá bom? Um beijo grande no teu coração. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu. Ah, claro. Dá aquela moral. Deixa o joinha, deixa o curtiu para mim aqui. E também se inscreve no canal, caso você não esteja inscrito. Valeu? Fui, galera. Tamo junto. Tchau. Tchau.